Bom turma, vamos falar hoje sobre um tópico muito importante em televisões, principalmente se for em televisões mais antigas, que é como suspeitar de transistores defeituosos. Eu tô falando de suspeitar porque nem sempre a gente consegue ter certeza se o componente tá ruim, tá? Assim, cada técnico tem uma forma de trabalho, eu costumo usar mais probabilidades, tá? Então você vai fazer algumas medições, vai analisar um pouco o esquema e vai chegar numa conclusão que com uma certa porcentagem de certeza se determinado transistor está ou não ruim, tá? Então, assim, claro, você vai desenvolver a sua técnica ao longo do tempo, mas eu vou propor aqui, ou pelo menos explicar aqui a forma que eu faço, tá bom? Então, vamos lá, esse é um tópico bem importante porque, principalmente sobre televisões antigas, que, conforme eu tava falando, que televisões antigas, elas usam mais transistores como amplificadores, que é o que a gente vai ver aqui, tá? Transistores, como suspeitar de transistores defeituosos quando eles estão sendo usados como amplificadores. Que eles podem ser usados por várias coisas, né? Chaves, buffers, casadores de impedâncias, amplificadores, reguladores, né? As televisões mais modernas usam, geralmente, transistores como reguladores em fontes, fontes Zener. Essas coisas, né? É muito comum você ver uma fontezinha, por exemplo, de 3V3 Zener, de 8V, nessas TVs mais modernas, tela plana, ou até mesmo tela baulada aqui mais recente, né? Os transistores geralmente fazem funções ou de chave, ou de, tipo, stand-by, essas coisas, ou de fonte. Claro, tem televisões que usam, por exemplo, Philips, vertical da Philips, eles usam transistores, né? Perdão. Então, você vai, ainda tem, em algumas televisões, obviamente, esse tipo de configuração, transistor e como amplificadores, né? Mas, vamos ver aqui, ó. Só mais uma coisa que eu lembrei, como que, aonde que geralmente estão os amplificadores, né, das televisões? Em vertical, saída vertical, até osciladores, né? Vamos colocar osciladores também aí nessa conta aí, amplificadores e osciladores. A gente vai conseguir se suspeitar desses dois casos. Por exemplo, no horizontal, o sinal de horizontal de televisão tem um... A televisão amplifica, né? Você tem o oscilador, o pré-amplificador e o amplificador de saída. Então, são basicamente três estágios, né? Mas, vamos com calma, né? Vamos ver como que a gente vai se suspeitar de transistores defeituosas, tá bom? Eu não quero ficar me alongando muito e, nisso incluir, não ficar saindo muito fora do assunto, tá? Ó, a primeira coisa que a gente tem que saber, qualquer coisa que a gente vai fazer de eletrônica, qualquer, é o básico do básico e te resolve uns 80%, vamos dizer assim, dos seus problemas. Pelo menos aí, né, um projeto simples e de eletrônica, pelo menos analógica, tá bom, turma? Que é uma coisa muito simples, quem vê, ri. Quem vê, ri. Primeira lei de homem, né? Aqui, ó, quem vê, ri. É a primeira lei de homem. Deixa eu colocar um pouquinho pra cá o tablet, pra ficar mais retinha. Esse aqui, ó, vamos colocar aqui, eu acho que talvez esteja em cima da minha webcam, né? A primeira lei de homem. Só pra ficar registrado, né? Isso aqui é muito importante e a gente vai usar bastante isso aqui pra suspeitar de transistores ruins, tá? E você pode suspeitar com essa regra aqui de outras coisas também. Isso aqui é o básico, né, da eletrônica. É a primeira aula que a gente tem quando começa o primeiro semestre de eletrônica, né? Mas vamos lá. Mas pra gente saber, é aquela coisa, pra gente saber como não fazer, a gente primeiro tem que saber como fazer, né? Então, pra gente verificar se um transistor tá ruim, a gente tem que saber como que ele é quando ele está bom. Então, vamos só fazer umas observações bem simplesinhas aqui. A primeira coisa é que o transistor pode trabalhar como chave, tá? Então, eu vou desenhar aqui um transistorzinho bem básico, só pra gente lembrar aqui, né? Que ele pode trabalhar ele como chave e como amplificador, tá? Mas vamos ver aqui como que ele trabalha como chave. Isso significa que o transistorzinho, ele vai ser, quando ele estiver funcionando, né, no seu circuito, ele vai ser equivalente a um interruptor aberto, tá? Aqui, ó, um interruptor aberto ou um interruptor fechado. Tá bom, turma? Então, o que que isso significa? Significa que se a gente tiver aqui, por exemplo, 12 volts, a gente tem que ter um resistor aqui, né? Coloca aqui um terra, um terra. Aqui, nós vamos ter zero, né? Zero volt. Porque não tem corrente aqui, né? Então, aqui tem 12 volts e aqui tem zero. E nesse caso, quando a gente fecha o interruptor, o que que vai acontecer? Aqui a gente tem os 12 volts. E aqui a gente não tem mais zero, a gente tem 12, porque tá um curto-circuito aqui, né? Então, isso aqui é interessante a gente lembrar, quando a gente estiver fazendo análise de transistores, que isso aqui pode acontecer, tá? Que isso aqui pode acontecer. Ele pode estar como equivalente a um interruptor aberto e equivalente a um interruptor fechado. Isso a gente tem sempre que ter em mente, tá bom? Ou, então, o transistor pode funcionar como amplificador. Então, ele vai estar aqui. Vou explicar assim. Lembra, gente, isso aqui é pra você pegar o fio da meada. É bem básico, tá? É óbvio que você vai ter que considerar quando ele... Se você for projetar, né? Ou se você vir um projeto pronto, você tem que considerar seu circuito externo. Esses resistores aqui, eles vão ter valores, né? Então, assim, isso aqui é só pra gente pegar o fio da meada e ver como que ele funciona, tá bom? O basicão dele, tá? Nunca se esqueça que... Isso aqui é só pra gente pegar o fio da meada. Se você se interessar pelo assunto, vendo esse fiozinho da meada, aí você vai se aprofundando nos estudos, né? Vai lendo livros, revistas, fazendo cursos. E você vai se aprofundando nesses tipos de estudo aqui, tá bom? Isso aqui é só pra ver se você gosta. Se você pega o fio da meada, se você começa a resolver. Se você fala, ó, resolvi um problema aqui, resolvi um problema ali. Legal, tô gostando. Agora deixa eu ver outros casos. Deixa eu ver por que tem esse resistor, porque deixou de ter. Tá bom, turma? É só pra gente ter um fiozinho da meada. Mas, então, como eu ia falando aqui, ele pode atuar como amplificador. E como que funciona no amplificador? Ele é basicamente... O transistor basicamente funciona dessa forma. A gente tem um transistorzinho aqui. No caso, eu peguei um transistorzinho tipo P, que é relativamente mais comum, tá? Tipo P, esse aqui, ó. Tipo P. O tipo N é equivalente, só que é invertido, né? O resistor vai estar aqui embaixo, a alimentação vai ser aqui pelo emissor. Mas você aprende esse aqui, o outro é só você inverter. A gente pode até fazer um videozinho mais pra frente, se for necessário, tá? Mas aprendendo esse aqui, cara, você já resolve grande parte dos seus problemas, tá bom? Então, o que que acontece? A gente aqui na nossa base, tá vendo a base aqui? Aqui nós temos um sinal, que vai ser amplificado. Aqui nós temos o coletor, que é onde entra a nossa alimentação. Eu vou chamar aqui de VCC. E aqui no emissor, nós temos o terra, tá? Na vida real, o emissor, ele geralmente pode acontecer, né? Geralmente não, mas pode acontecer dele ter um resistorzinho aqui e tal. Quando ele tá sendo usado como amplificador. Pode acontecer, tá? Isso aqui geralmente acontece quando você tem uma... Ele tá amplificando um sinal que tem frequências variadas. Quando a frequência é fixa, geralmente não tem, né? Que é o caso de amplificador de horizontal, por exemplo, né? Geralmente ele é ligado no terra. Tem algumas televisões, só pra vocês saberem, né? Na prática vocês podem ver que tá um pouco diferente, dá um nó na cabeça. Por exemplo, tela plana, às vezes no emissor ele tem um circuito que corrige o formato da tela, tá? Então assim, pode... Na vida prática você pode ter algumas diferenças, mas o basicão é sempre esse aqui, tá? Em televisões aí dos anos 90 e pra trás, é bem... É bem clássico, tá? Mas pode haver na vida aí umas pequenas variações. Mas vamos aprender o básico primeiro, né? O que que acontece quando você coloca um sinal aqui? Esse sinal, só pra gente exemplificar, pode ser um sinal, por exemplo, de vídeo. Vou colocar aqui um sinal de vídeo. Sinal de vídeo, tá? Sem... É... Sincronismo, nada. Só sinal de vídeo. Isso aqui pode ser um sinal de um vertical, sei lá, vamos colocar um negócio assim. Pode ser um horizontal, geralmente quadradinho. Enfim, né? Só pra gente exemplificar tipos de ondas que podem estar entrando no transistor. Então esses casos aqui, vídeo, vertical, horizontal, pode ter outros tipos também. Do que a televisão... Áudio, por exemplo, né? Enfim. E o que que acontece? Quando você coloca um sinal aqui, o que que acontece no transistor? Ele vai conduzir, então vai aparecer uma corrente, tá? Aparece uma corrente do coletor pro emissor. É assim, falando basicamente, tá? Você tem influência da base, mas é preponderantemente aqui, o que você tem que saber pra suspeitar de transistors, tá? A gente não tá projetando, a gente tá suspeitando de transistors, então a gente tem que entender a lógica. Passa... Pôs um sinal na base, passa um corrente no coletor emissor. Agora, veja bem, tem um resistor aqui, tá? No coletor. E o que que acontece? Passa essa mesma corrente, como eles estão em série, essa mesma corrente vai passar aqui no resistor, tá? E aí que a gente tem que ver bem, porque o que que acontece na primeira lei de Ohm, né? Vê quem vê, ri. Isso aqui pode ser interpretado de algumas formas, mas no nosso caso aqui, quando a gente tem um resistor e tem uma corrente passando por esse resistor, a gente cai nesse caso aqui, ó. Resistor, passando uma corrente, o que que vai acontecer? Vai aparecer uma tensão, tá? Então, se você tem um resistor, e você tem uma corrente passando dentro desse resistor, você tem uma tensão, e essa tensão não é qualquer uma, ela é proporcional tanto à resistência quanto à corrente. Então, pra você saber qual que é a tensão que aparece nesse resistor aqui, em cima, se você pegar o multímetro e colocar entre as perninhas, né, vamos chamar assim, do resistor, você vai ver essa tensão aqui, esse Vzinho aqui. Essa tensão é que você mede com o multímetro, tá? Então, e quanto que ela vale? O valor do resistor vezes a corrente. Então, só pra gente exemplificar, se a gente tiver um resistor aqui de 100 Ohm, passando uma corrente de, vai 0,1, 100 miliamperes, né? Então, nós vamos ter em cima do resistor 10 volts, porque é 100 Ohms vezes 0,1 amperes, 10 volts, tá? Bem simplesinho, né? Bem intuitivo, bem legal e tranquilo. Então, vamos colocar aqui V do resistor, tá? Bom, se a gente tem uma tensão em cima do resistor, o que quer dizer que ele está consumindo uma tensão? Então, ele vai estar, essa tensão vai estar sendo subtraída. Então, a gente tem a tensão da bateria ligada no resistor aqui, né? E do outro lado do resistor, nós temos aqui o coletor. Como que a gente... E aí, aqui, eu tenho que falar uma coisa, né? O esquema. O esquema é muito importante pra gente saber quantos são esses valores, né? Quanto vale o resistor? Quanto vale a corrente? Qual é a tensão que eu tenho que ter ali no coletor? Porque é meio que... O esquema é meio que um gabarito. É meio que um gabarito. A gente tem sempre também que colocar em mente que aquelas tensões do gabarito, né? Que seria o esquema, pode variar. Ela pode variar de acordo com os próprios componentes, né? Eles têm uma tolerância, os componentes têm uma tolerância, essa tolerância pode variar, sim, um pouquinho das tensões. E também é muito importante a gente saber qual é o sinal que o esquema está considerando. Porque imagina, será que se você mediu a tensão num transistor, vai numa saída de vídeo, né? Que varia bastante o sinal de entrada. Depende do que está sendo transmitido. Será que se você tiver com a televisão fora do ar ou com ela sintonizada, será que a tensão vai ser a mesma? Porque, né? Se você muda esse sinal, lembra? Essa corrente do transistor é proporcional a esse sinal de entrada, né? Então, se você mudar o sinal de entrada, você vai mudar essa corrente, que vai mudar essa queda de tensões no resistor, que vai mudar as tensões do seu circuito, né? Principalmente essa tensão aqui que a gente tem depois do resistor, que ela é chave pra gente, tá? Vamos chamar aqui de V de coletor. Ela é chave pra gente, tá? Então, assim, se você muda o sinal de entrada, você pode mudar, ter algumas mudanças significativas nas outras tensões. Então, geralmente, as tensões de televisão é feita com sinal de barras. Aquele sinalzinho, né? Aquele padrãozinho de barras, que é bem comum a gente ver. Geralmente, é aquilo lá pra gente ter poucas diferenças no sinal de entrada. E uma terceira coisa, você tem que saber... A tensão é sempre medida em dois pontos, né? Então, você tem que saber qual é o segundo ponto que o esquema considera. Geralmente, é o terra mesmo, que a gente coloca a ponteira no chassi, né? No terra, e mede, e vai medindo as tensões. Mas, porventura, eventualmente, pode acontecer de ele estar medindo, por exemplo, a ponteira em cima de um componente, por exemplo, em cima do resistor ali. Você põe o negativo em um dos lados do resistor, e o positivo do outro lado, você mede a tensão específica em cima do resistor, e não em relação ao terra. Então, sempre lembra disso. A tensão é sempre em relação a dois pontos, que, de uma maneira bem geral, é o terra nos esquemas. E, às vezes, aí, uma outra questão. Tem esquema que tem dois terras. Terra quente e o terra frio, de fontes chaveadas, né? Geralmente, quando eu falo primário da fonte chaveada, é o secundário da fonte chaveada. Mas, assim, sem querer complicar muito, geralmente, nesses nossos casos, de transistorzinhos amplificadores, né? Amplificadores de vídeo, de vertical, horizontal, áudio, é o terra principal da fonte, né? O secundário da fonte, tá? Então, três observações feitas aí pra gente. Ok, a gente já sabe, né? Meio que como funciona aqui. Então, vamos continuar. Então, pra gente começar a suspeitar dos transistores, a principal fonte de informação nossa... Deixa eu até trocar um pouco aqui a cor. É esse ponto aqui, ó. O V... O V de C. É ele que vai nos contar muito. É o que nem eu falo. Eu brinco de atenção é fofoqueira, né? Então, é ela que vai nos contar aí se o transistor tá legal ou não. Nossa atençãozinha fofoqueira aí. A atenção do coletor. Então, é... Primeira coisa. Eu acho que é até mais simples. É uma coisa que eu faço. Antes de você sair medindo tensões, antes de eu medir tensão numa televisão, eu sempre gosto de medir curto-circuito. Então, é interessante você pegar o multímetro, né? E ver se não tem curto-circuito aqui entre coletor, emissor, coletor, base... E coletor e... Perdão, base e emissor. É sempre interessante você fazer essas medidas, tá? Porque, de repente, você já pega um problema logo de cara. Eles não são tão frequentes, principalmente em transistores de menor potência. Isso acontece, geralmente, com o trânsito de maior potência, de saída, né? Saída de horizontal e saída de vertical. É o mais comum. Mas, cara, assim, fonte também pode acontecer. É sempre interessante medir curto-circuito. O que a gente tem que lembrar? Que quando a gente mede na placa, a gente tá medindo, na verdade, a resistência equivalente de todo o circuito, né? Todo o circuito que tá ali. Principalmente as peças, né? Os componentes que estão ali bem próximos. Então, pode acontecer, por exemplo, no horizontal de uma TV, de você tá medindo o transistorzinho na placa. Aqui, ó. Essa aqui, vamos desenhar aqui a saída de um... Bem simplesinho, tá? O transistor de saída do horizontal. Aí você mede lá e você fala, putz, tem curto-circuito. Mas não. Na verdade, você tá medindo o transformador que tem na base e no emissor desses transistores, tá? Eu acredito que toda a televisão tem esse trafinho. Esse aqui é um trafo. Entre o pré-amplificador de horizontal e o amplificador de saída, que é aquele transistor grandão. Então, todas as TVs têm esse transformador aqui que ele casa a impedância entre esses dois transistores. Quer dizer, se você medir a resistência aqui da saída desse transistor e você medir a entrada aqui, a base desse outro transistor, você vai ver que as resistências são muito diferentes. Então, seu circuito não vai funcionar. Seu circuito só funciona com eficiência quando essas resistências são muito próximas ou iguais. Então, o transformador faz esse papel. Então, o transformador faz esse papel de casar essas resistências, essas impedâncias. Não é bem uma resistência, uma impedância, mas falando simplificadamente aqui, pra gente, são resistências. Então, elas têm que estar... Elas têm que ser iguais, entendeu? Ou bem próximas, porque aí você tem uma eficiência, você transfere energia de um circuito, que é o pré-amplificador, pro outro circuito, que é o amplificador de saída, tá? De potência. Você transfere a energia com mais eficiência. Por exemplo, se você não casar a impedância, né? Num amplificador de áudio. Quando você vê aquele 8 ohms, que você tem que colocar o alto-falante de 8 ohms, o que que é isso? Você tá casando as impedâncias da saída do transistor do amplificador com o seu alto-falante. Ela tem que ser igual. Se ela não for igual, você vai ter um problema de transmissão de energia do seu circuito pro seu alto-falante. Se o seu alto-falante tiver uma resistência muito mais alta que do transistor, a energia do seu amplificador, ele não vai ser passada pro seu alto-falante. Então, você vai ouvir um som bem baixinho. E se você colocar uma resistência muito baixa, o seu alto-falante acaba demandando muita energia do seu transistor. E você vai queimar o seu transistor. Se você puxar muita corrente, e você vai queimar o seu transistor de saída do seu amplificador. Por isso que eles têm que ser casados. Porque aí eles estão falando a mesma língua, né? Vamos dizer assim. Mas, voltando, foi feita essa observação. Às vezes você pode ter... Isso é comum em fontes chaveadas, tá? Mas pode acontecer também em circuitos de TV de você ter um diodo, por exemplo. Só pra exemplificar aqui. E você ter uma resistência muito baixa. Por exemplo, 22 ohms aqui, ó. Quando você medir o seu diodinho na placa, você vai medir um curto-circuito. E você vai falar, pô, tá ruim esse diodo. Mas, na verdade, não. Na verdade, ele tem uma resistência bem baixa em paralelo. Então, você vai medir o diodo na placa, que você mede junto o nosso resistorzinho. Dá problema. Em STR tem isso. A STRzinha de fonte. Às vezes você tem resistores de baixo valor, né? Entre os pinos ali. Você mede, você fala, pô, tem um curto-circuito. Mas não. É o resistorzinho de baixa resistência. Então, sempre que você medir um curto-circuito num transistor, numa peça, pra você ter certeza, você tem que tirar ela do circuito e medir ela fora do circuito. E aí, você mede ela fora. Ela não... Ela tá em curto-circuito. Se você medir o curto-circuito, obviamente, tá ruim o transistor. Se você mediu o transistor e não tá em curto-circuito, você mede na placa. Tem que dar o curto-circuito, senão você fez um problema na sua medida. Você fez o erro de medida. E aí, você mediu na placa e você pode achar um outro componente em curto ou, de repente, um resistor de baixa valor. Tá bom, termo? Só pra gente esclarecer isso. Eu gosto sempre de fazer essa avaliação. Antes de sair tirando, pode estourar trilha, né? Quando você tira. É sempre bom não te ficar tirando componentes da placa, né? Mas, às vezes, é preciso. Às vezes, não é necessário. Bom, eu vou dar uma limpadinha aqui na nossa lousa aqui e vou... Já venho, tá? Eu dei uma reorganizada aqui no desenho. Eu também chamei aqui a alimentação de mais B, tá? Porque se a gente começar a chamar de VCC, vai confundir com esse VC que é a tensão do coletor do transistor. Então, pra ficar bem diferenciado, eu fiz uma mudança aqui, tá? Então, alimentação mais B. E aí, isso também nos remete a uma outra coisa. muito importante na hora que você vai fazer uma manutenção no circuito, ver se a sua fonte de alimentação está operando corretamente. Porque transistor um circuito... Aqui eu tô com uma TV, eu tô olhando aqui pra uma TV aqui do lado. Uma televisão, você tem que alimentar ela bem, você tem que tratá-la com carinho, porque é que nem uma pessoa. se você não fizer a alimentação do seu circuito corretamente, você vai... Assim como uma pessoa, você não vai ter eficiência, você não vai trabalhar direito, vai ter uma série... Vai implicar uma série de problemas, né? Pra você. Você vai ficar sem energia, não vai produzir corretamente, né? Uma televisão, um circuito, qualquer circuito eletrônico também. Você tem que alimentá-lo bem. Então, você tem que ver se essa tensão está correta com o diagrama, com o esquema. Por exemplo, se é 12 volts que tem que alimentar, vê se está com 12 volts. Claro, dependendo da televisão, principalmente televisões mais antigas, elas têm sim uma variaçãozinha que não é muito problema. Vamos colocar aí uns 5 a 10% estourando, mas você consegue. Por exemplo, uma fonte de 12, você consegue alimentar a TV com 10,5. Ou 11? 11 já é meio baixo, mas vamos colocar assim, 5%. Então, uma fonte de 12 volts você tem uns 11,5, uns 12,5. Não é um problema, não é para você se descabelar, tá bom? Pode ter umas pequenas variações que vão implicar também nas outras tensões que você tem no circuito, tá? Então, assim, mas assim, verificação de ripple, por exemplo, como que você verifica um ripple? Pode ser com o osciloscópio ou pela própria tensão, tá? Se você tem uma fonte de 12 volts, vamos pôr, uma fonte linear de 12 volts, e está com... o seu transformador está legalzinho, a sua rede também está legal, né? Aqui a entrada, a tomada. Se os seus diodos estão legais, não estão em curto, não estão com fuga, e você está com uma tensão muito baixa, e você não tem nenhum tipo de regulagem, né? Um capacitor fraco, ele pode aumentar o ripple, e quando o ripple aumenta, você percebe isso no multímetro com uma tensão menor do que deveria ter. Então, em vez de dar 12 volts, você vai começar a medir lá 11, 10, 9, por quê? Porque é o ripple que está aumentando, tá? Então, o ripple, sim, você percebe quando você mede uma tensão e ela está mais baixa. Não é a única causa dela estar baixa, tá? Mas sim, é um ponto que você pode pôr uma pulga atrás da orelha e de repente fazer um teste no seu capacitor. Você tira e você coloca um outro, a melhor forma é você colocar um outro. Mas voltando aqui nas nossas suspeições, né? Como que a gente vai suspeitar do transistor, primeira coisa, como que essa tensão aqui aparece? Isso aqui é muito importante a gente saber como essa tensão aqui de V de C aparece, de onde que ela vem, de onde que ela surge para a gente conseguir fazer uma boa avaliação. Então, vamos colocar ela aqui no cantinho, ó. O V de C nada mais é do que o B+, a tensão de alimentação, vamos colocar, coloquei mais B, na verdade, né? Menos a queda de tensão, né? O quanto de tensão esse resistor, vamos dizer assim, gasta ou rouba do circuito, tá? Vamos colocar assim, bem, falando grosseiramente, vamos pôr aqui V de R, tá? Menos V de R. Esse V de R a gente viu, né, que ele aparece porque a nossa tensão aqui na base, ela faz aparecer uma corrente aqui no coletor emissor, que é a mesma que aparece aqui em cima desse resistor, porque eles estão em série, e quando a gente tem um resistor e passando dentro dele uma corrente, a gente tem uma tensão em cima dele. Primeira lei de Ohm, a gente já viu isso aqui lá no comecinho. Então, a tensão do coletor é tensão de emissor menos a queda de tensão na resistência. Legal, né? Então, como que um transistor funcionando com amplificador, ele deve funcionar? Muito simples. O V de C, o V do coletor dele, vai ser a alimentação, pra gente colocar aqui em números, pra gente ter uma base, tá? Vamos supor que a alimentação seja 12 volts menos a resistência, menos a queda de resistência. Vamos supor aqui uns 3 volts, tá? Isso aqui varia. Opa, esqueci de pôr o V de volts aqui. É importante a gente sempre saber 12 o quê, né? Se você quer fazer um serviço confiável, você tem que saber qual que é a... Se é volts, se é amperes, o que a gente tá tratando, né? Então, 12 volts, que é a alimentação menos os 3 volts. Esses 3 volts podem variar dependendo desse sinal. Esse sinal, né? Obviamente, se esse sinal varia, varia essa corrente, vai variar essa tensão. Mas, só pra gente ter uma noção de números, essa corrente, essa queda de tensão nunca vai ser... Nem... Não vai ser muito grande, né? Ela pode ser pequena, se tiver passando pouca corrente aqui, mas ela não vai ser, sei lá, 8, 9, 10, entendeu? Não vai ser muito grande. Então, a gente colocando aqui uns 3 volts, né? É esperado que a tensão aí seja, no nosso exemplo, 9 volts. Mas o que é interessante a gente saber? Que ela vai ser menor que a tensão de alimentação. Ela vai ser menor. O quanto menor, a gente não sabe. Mas ela vai ser menor. Talvez 11,5, talvez 11 volts, talvez 10, 9, a gente não sabe, mas vai ser menor. Tá? Por isso que eu falei que a gente vai suspeitar que a gente não tem essa fineza, né? De precisão, essa precisão. Claro, a gente pode se levar em base com o esquema. Se no esquema fala que tem 9 volts, a gente tá medindo 4, tem alguma coisa errada ali, né? Pode ser alimentação, pode ser o sinal de entrada do transistor, ou pode ser um problema no transistor, tá? Mas vamos ver aqui agora os problemas, tá? Deixa eu trocar de cor aqui. Aqui. Vamos ver os problemas, tá? A gente sabe que essa tensão de V de C, essa daqui, tem que ser um pouquinho menor que 12. Mas o que acontece se ela estiver dando 12 volts? Vamos por aqui 12 volts. Vamos por mais B, tá? Se a tensão de mais B estiver dando mais B. Bom, aqui pode ser que realmente o transistor esteja conduzindo muito pouco, tá? E aqui esteja uma tensão muito próxima do mais B e a gente nem sempre consegue detectar com muita precisão com um multímetro tradicional, né? Então a gente pode colocar aqui que o transistor... Deixa eu colocar aqui, eu esqueci de pôr, ó. O que que tá acontecendo com o transistor, né? A gente vai medir aqui no EB+, não. Olha, eu tô falando besteira aqui, ó. Só explicando essa tabelinha. Eu vou aproveitar até explicar essa tabelinha. Ó, V de C. V de C é a nossa tensão fofoqueira. Ela que vai dizer pra gente o que que tá acontecendo com o nosso circuito. Que é essa tensão aqui e depois o resistor. Então a gente vai medir essa tensão de V de C e a gente vai deduzir o que que pode estar acontecendo com o transistor, tá? Aqui é o transistor. Então a gente mediu o V de C. Ele deu o B+. Pode ser que o transistor está bom. É só uma questão mesmo de ele estar conduzindo pouco. Aqui, ó. Conduz pouco. Pode estar acontecendo... Nosso transistor pode estar bom. Pode acontecer que a nossa fonte de sinal está ruim. E aí é um outro ponto que a gente tem que observar bem também. Que às vezes pode estar acontecendo no transistor. Lembra quando a gente falou que o transistor pode estar operando como chave aberta ou fechada? É aqui que entra aquele nosso conhecimento. Porque se a gente tiver um problema nessa tensão aqui de entrada a gente vai ter um problema na nossa tensão do coletor. Se a gente tem um problema na nossa tensão que a gente está amplificando o transistor ele vai amplificar não está nem aí. Ele vai amplificar aquele problema lá que está vindo do outro circuito. E esse problema ele pode estar acontecendo porque essa fonte de sinal não funciona ou está funcionando de forma muito errada. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui um zero volt parou de funcionar a nossa fonte de sinal de vídeo ou o nosso oscilador ele parou de funcionar está dando zero volt ali na saída dele. Não está funcionando deu zero volt na saída. Não tem mais forma de onda, tá? O que isso vai implicar? Que o transistor está operando como chave aberta. Então, assim não é problema no transistor é problema na nossa fonte de sinal. Como a gente sabe disso? Primeiro, tendo o esquema sabendo qual é a forma de onda a forma de onda no esquema geralmente ele fala qual é a forma de onda aqui, por exemplo essa aqui. Então, a gente mede o nosso horoscópio e fala, beleza, está ok. Ou então, com o multímetro mesmo eles costumam dar no esquema por exemplo deu 0,4 volts isso aqui tem que ter 0,4 aí você está medindo deu 0, está ruim. Mas aí vem aquela coisa de suspeitar, né? E se você estiver medindo 0,1 ou 0,2, né? Às vezes você não consegue ter muita certeza ali se o nosso sinal está funcionando. Claro, você pode fazer umas medidas aqui nesse circuito, né? Se ele está sendo alimentado esse circuito que vem antes, né? O que gera o sinal ele tem outros transistores você pode pesquisar lá se tem outro transistor ruim lá então, assim existem várias formas de você saber se esse circuito está operando ou não mas nem sempre você consegue. Mas se você estiver medindo 0,1 provavelmente esse circuito não está funcionando, tá? E aí você chega à conclusão que a probabilidade desse cara que está com problema está muito ruim porque você tem 0,4 volts e você está medindo B mais aqui então é uma suspeita sim que o seu transistor esteja aberto. Tá? Ele rompeu aqui o coletor emissor ele rompeu e ele não está mais funcionando como que você sabe disso para ter certeza você tira ele o ideal mesmo é você colocar um outro se você já estiver suspeitando muito dele ou então você mede o antigo, né? Entre coletor e base e base emissor tem formas de medir eu não vou me ater como você mede um transistor tá? Aqui é mais para a gente suspeitar deles mas a resistência tem que dar cerca de 0,6 ohms 0,7 entre coletor e base e base emissor tá? Lembrando que tem polaridade a medida e entre coletor e emissor ele tem que dar infinito tá? Não pode dar nenhuma medida essas medidas também são imprecisas obviamente porque principalmente nos transistores mais antigos de potência às vezes você mede tem que dar 0,6 aí você começa a medir e dá 0,5 né? ao invés de dar 600 ohms dá 500 ohms 400 aí você fica pô, será que 400 tá bom? Será que 400 tá ruim? Será que ele tá com fuga? Às vezes o transito ele tá com fuga ele funciona e às vezes não funciona claro, ele vai ter problemas por exemplo um um problema muito típico da safari é quando ele fica curto o vertical ele tá se alimentando a 2 volts mas o vertical dele tá curto você não consegue aumentar a amplitude o que que geralmente acontece nesses casos? o transistor oscilador da safari do vertical ele entra em fuga e com isso ele não consegue mais trabalhar como deveria como era com isso ele continua oscilando continua funcionando mas não como deveria então o que acontece ele não consegue ter ganho porque ele tá com fuga ele não consegue dar o ganho da onda né? ele não consegue amplificar a onda corretamente amplifica só um pouquinho porque ele tá em fuga e aí você vê na tela ela achatadinha então aqui nós temos o que pode ser também transistor aberto né? transistor aberto tá ruim a letra aqui né gente? mas acho que dá pra gente entender recapitulando se o seu VCC ele estiver muito próximo do E+, pode ser que o transistor tá ele tá ok mas a sua fonte de sinal que tá conduzindo pouco pode acontecer de você ter um problema na sua fonte de sinal então a sua fonte de sinal tá ruim por exemplo dando zero volt ele tá trabalhando como se fosse uma chave aberta né? ou então pode ser que o transistor tá aberto mesmo a sua fonte tá sendo alimentada a sua fonte de sinal está fornecendo o sinal correto mas se o transistor tá aberto consequentemente ele não vai funcionar essas três coisas tá? então sempre medir a tensão da base quando acontecer isso mede a tensão da base pra ver se ela tá de acordo com o esquema tá bom? segundo caso o que pode acontecer né? vamos apagar um pouquinho aqui essas coisinhas aqui um segundo caso é quando você mede o B+, perdão o VCC ele está normal ele parece que está normal ou seja você tem que medir 9 às vezes ele dá dá 8 volts esse é o pior caso que tem porque geralmente você não consegue suspeitar que ele está ruim tá? você nesse caso aqui por exemplo o esquema tá 9 você mede 8 7,5 você não consegue dizer que o transistor tá ruim tá? e aliás é até prudente você considerar que ele esteja bom mas você não pode esquecer que sim pode ser um problema ele pode estar com problema que é aquele caso que a gente tava falando tá com fugas então o que acontece ele tem uma corrente porque o que acontece quando ele entra em fuga né? ele fica com uma correntezinha sempre passando por aqui porque ele tem uma aqui é uma resistência o que que é fuga? quando ele tem uma resistência ou entre coletor e base entre coletor e emissor ou entre coletor ou entre base e emissor mas no geral o que que vai acontecer? ou o transistor não vai amplificar ele não vai amplificar direitinho né? consequentemente essa corrente ela vai tá não vai tá de acordo com o esperado ou então ele pode ter uma correntezinha ali na fuga ele pode manter uma correntezinha aqui sempre aparecendo mesmo quando você por exemplo tá com ele aberto quando aqui tá com zero volts né? o seu sinal tá mandando o transistor abrir mas ele tem uma fuguinha então ele fica sempre uma fuguinha uma corrente ali e isso vai o que que vai ocasionar esse tipo de problema? ele vai ocasionar que vai aparecer um VR aqui ó ele vai aparecer uma tensão diferente daquela que o projetor que o projetista tava esperando então em vez de dar uma queda de tensão de 3 volts em cima do resistor ele dá por exemplo 4 volts e você tem aqui um 8 volts mas por que que é tão difícil de você perceber esse tipo de problema? porque lembra que a gente falou que a amplificação depende do sinal? e nem sempre o sinal de entrada do transistor ele é exatamente como esperado né? como projetado alguma coisa assim ou com o passar do tempo esse sinal ele vai se alterando você pode ter algumas alterações e o circuito não deixa de operar porque você tem alguns ajustes né? às vezes posteriores anteriores e às vezes o seu sinal sei lá você tinha que ter um sinal assim né? esse verdinho aqui e de repente você tem um sinal mais assim alguma coisa assim e a tensão ela continua operando normalmente né? lembrando sempre que essas formas de ondas né? que aparecem no circuito não são né? pra você levar ferro e fogo é pra você ter uma ideia do que que acontece no circuito mas você pode ter também alterações com o passar do tempo e você pode ter algumas pequenas alterações aqui ou mesmo com a forma de entrada de sinal lembra que a gente fala geralmente você mede com um sinal de barras aí de repente você tá medindo com a televisão fora do ar ou com uma transmissão você não tem um código você não tem um padrão de barras você vai ver com a televisão fora do ar e aí pode sim dar um problema alguma diferencinha aqui nesse por exemplo em vez de 9 dá 8 volts isso é normal às vezes com a intensidade do sinal também você tem circuitos com ganho automático e esses circuitos de ganho automático o que eles fazem? eles mexem nessas tensões eles despolarizam ou despolarizam eles polarizam de forma diferente os seus transistores eles mexem com a tensão aqui na base de propósito pra você ter variações mesmo de amplificação aqui pra você amplificar mais amplificar menos você ter mais corrente menos corrente então você vai ter sim diferença se tem um sinal muito fraco você amplificar mais aqui você pode ter sim algumas diferenças aqui nesse VC por isso que é tão difícil você detectar uma fuga num transistor e geralmente não se considera esse tipo de problema esse tipo de diferença de tensão um problema por causa que é muito comum você ter alterações mesmo nessas tensões então é muito difícil você verificar uma fuga em transistores amplificadores a não ser que sejam em estágio final aqueles transistores grandões de saída de saída de horizontal de vertical até mesmo de áudio porque eles como eles são de potência eles geralmente eles dão problema quando eles dão problema de fuga você vê o aparelho você vê na tela por exemplo ou ele não vai funcionar por exemplo uma fuga no horizontal ele pode encurtar ele pode esquentar ele pode ele pode nem funcionar claro pode ter outras causas um capacitor por exemplo de largura queimado mas o transistor é sempre um suspeito principalmente nesses casos de potência quando não é de potência geralmente não acontece geralmente não acontece eu já peguei por exemplo transistor de amplificador de FI com problema de ganho não necessariamente de fuga mas de ganho e você não consegue detectar essas coisas medindo é só trocando mesmo é um pouquinho você alia um pouquinho da teoria que você já sabe com uma suspeita e aí você chega à conclusão que pode ser um transistor de NFI e aí você vai ter que ir fazendo o teste a não ser que você tenha obviamente como testar um amplificador você vai colocar um sinal na saída perdão você vai colocar um sinal na entrada um sinal conhecido um gerador de barras não um gerador de sinais e aí você vai colher esse sinal que você colocou na entrada você tem que colher ele na saída amplificado e se você não tiver esse sinal ele estiver distorcido aí você pode chegar à conclusão que você tem um problema no circuito tá mas é é que nem eu falo o problema de sintonia é muito difícil tá então e problemas de fugas é pior ainda nesses transistorzinhos tipo BC da vida esses BC 547 337 é muito difícil você detectar fugas tá um problema desse tipo então vamos escrever aqui só pra gente saber ele tá menor que o B+, mas ele vamos pôr assim menor que o B+, né transistor bom eu nem vou colocar aqui porque o transistor pode tá bom mas vamos pôr aqui transistor bom ou transistor em fuga ou transi ou sinal ruim, né o sinal da entrada ruim tá então assim aí você começa a falar assim pô, mas tudo que eu meço o transistor pode tá bom sim por isso que eu tô falando é uma suspeita não é uma certeza pra você ter certeza você tem que tirar medir e às vezes você não consegue chegar a uma conclusão tão boa medindo porque às vezes a fuga pode ser muito pequenininha que nem eu falei em transistores antigos às vezes você mede 500, né de ohms, de resistência tá bom tá ruim tem transistor eu já vi transistor com 550 que funciona muito bem tem transistor que é 700 tem transistor que é 800 então assim varia, tá transistor funciona varia então assim nem sempre medindo você consegue geralmente você tem que trocar ou então você suspeita dele você troca ou então você vai ter que fazer um teste mais elaborado, né você vai ter que medir a curva dele colocar o sinal medir o sinal na entrada medir o sinal na saída fazer alguns testes e aí já começa a ficar uma coisa muito elaborante e muito muita viajada, né você vai suspeitar de um transistor ali no meio da sua televisão ali, você vai tirar vai começar a fazer teste percebe como vai começar a ficar coisa de louco então assim é suspeito você suspeitou você começou a suspeitar muito você já verificou várias coisas e você tá suspeitando do cara você troca, tá bom mas ainda mais um caso e esse caso é o mais simples, tá de detecção de defeitos eu não vou nem eu não vou nem cortar vamos lá que é quando o VC você mede o VC e ele tá numa tensão muito baixa por exemplo aqui, ó o emissor ele tá ligado no terra, né ele tá ligado aqui no 0V aqui no transistor em coletor e emissor você sempre tem quando ele tá saudável, né você tem uma você tem aí 1V 1,5V 1,2V os Darlington geralmente em teoria são 1,2V o transistorzinho de junção é coisa de 0,7V 0,8V 0,6V então é uma coisa que varia você já tá percebendo que o negócio já tá variando se ele não consegue tem muita certeza, né é normal, tá turma eletrônica é normal por isso que eu falo às vezes o cara ah, eu medi um negocinho aqui ou é uma coisa realmente óbvia né ou então sei lá o cara é genial é tudo se trata tudo de suspeitas, né você vai suspeitando algumas com muita suspeita outras com um pouco menos mas é sempre suspeita e aí você vamos supor aqui você mediu aqui deu 0 vai no caso extremo geralmente aqui, ó pode ser que tenha um resistorzinho, tá pode ser que tenha um resistor mas vamos supor que você mediu aqui e deu 0 pô, se deu 0 aqui com certeza pode acontecer duas coisas aqui, né você já deveria imaginar o que seja primeiro o transistor tá com defeito então ele tá em curto em curto violentíssimo aqui zerou aqui a resistência aqui, ó é como se não tivesse mais transistor tivesse um fio aqui né, um jumper então o 0V daqui ele tá aparecendo aqui né, porque é um curto circuito então curto circuito 0V não aponta 0V ele tá na outra também é um curto circuito mas pode acontecer talvez com 0V não, tá mas já pra gente encaminhando o pensamento pode acontecer daqui por exemplo tá com uma tensão muito alta 5V não se o nosso circuito é 12 vamos supor aqui tá 11, 12V aqui na base 13V né, às vezes pode acontecer e o que que vai acontecer o nosso transistor ele vai ficar eletronicamente fechado ele não tá com defeito mas a nossa fonte de sinal tá mandando uma ordem pro transistor funcionar como uma chave fechada tá e aí a gente vai ter um curto circuito aqui mas nesse caso se o transistor estiver bom dificilmente você vai estar medindo dificilmente não quase impossível você tá medindo 0V você vai estar medindo 0V 1V aqui 1,2V 1,5V qualquer coisa assim lembrando que se ele tá em curto circuito aqui então aqui tá passando uma corrente se você tiver um resistor aqui se ele tiver fechado aqui ele vai ter só a resistência interna dele que é muito alta né mas você vai ver isso aqui numa tensãozinha aqui no VC mas se tiver um resistor aqui na aqui no emissor esse resistor aqui pode estar essa essa corrente que tá passando aqui pelo transistor em curto pode estar passando também pelo resistor o resistor ele tá limitando um pouco essa corrente e e também consequentemente tá aparecendo uma queda uma queda de tensão aqui né lembra que em VRI então se tem corrente passando num resistor você tem uma tensão aqui e essa tensão aqui você vai medir aqui no VC tá porque você tá em curto transistor lembra tá em curto né então você medir aqui é a mesma coisa que você medir aqui então você é a mesma coisa que você medir em cima do resistor então você vai medir aqui em cima na verdade você tá medindo em cima do resistor tá bom então é se você tiver medindo uma tensão muito baixa às vezes não precisa ser zero volt de tensão do emissor pode ser uma tensão muito baixa pode estar acontecendo isso mesmo ou de repente que tá amplificando muito tá passando uma quantidade muito grande o que é um pouco mais difícil né geralmente essas correntes não são tão altas nesse ponto o transistor pode estar trabalhando como chave fechada e aí você não vai ter zero volt você vai ter uma tensão aqui lembrando que esse resistor aqui assim quando deixa eu só limpar um pouquinho aqui aqui ó só pra gente ver melhor né vamos colocar um resistorzinho aqui pra gente ver em todos os casos tá então colocar um resistor aqui também então o que é que acontece esse transistor aqui entrou em curto ó entrou em curto tá se você medir a tensão de VC aqui tensão do coletor como tá um curto aqui é a mesma coisa que você medir aqui né em cima do resistor então o VC ele vai aparecer aqui que nada mais é do que a corrente que passa no resistor vezes o valor da resistência ou seja essa tensão então essa tensão que você vai medir em VC é a resistência vezes essa corrente essa corrente aqui como aqui tem esse resistor e esse resistor ela vai ser limitada né por esses resistores então o valor dessa tensão vai variar de acordo com esses resistores se o resistor for maior se o resistor for menor você vai ter uma variação mas o que é importante você saber aqui que se você tiver um resistor aqui ou aqui mesmo essa tensão aqui se você tiver um resistor aqui embaixo essa tensão aqui não vai ser zero vai ser ao próximo de zero e você pode se confundir tá ou então pode acontecer também desse valor aqui tá errado e o circuito tá mandando uma tensão muito alta ele tá trabalhando como um curto e aí você pode pensar que seja um curto circuito no transistor mas isso aqui é bem fácil de detectar geralmente se você medir aqui com multímetro geralmente você detecta tá se tá em curto ou não mas lembrando sempre tira da placa que é melhor tá bom e é isso né turma e só o último casinho aqui se você não tivesse mesmo se você não tivesse resistor aqui né vamos apagar ele aqui ó você não tem esse resistor você não tem esse resistor você ainda tem aquele resistor lá de cima tá ó tá aqui então o que que acontece é aqui se ele tiver completamente em curto você vai medir zero volt tá você medindo aqui você vai medir zero volt porque aqui tá em curto e aí a tensão dos 12 volts vai aparecer aqui em cima tá pra onde que foi esses 12 volts da fonte ele tá aqui em cima do resistor tá então e aí como que você mede esses 12 volts né medindo você coloca o negativo aqui o negativo aqui do multímetro e o positivo aqui você tá medindo em cima do resistor tá vendo ó você tá medindo essa tensão se você colocar o negativo do multímetro no negativo da fonte aqui ó no negativo da fonte ó você tirou daqui né em cima do resistor você colocou na fonte e aí você coloca o positivo do multímetro no coletor do transistor aqui aí você vai medir zero volt né eu medir zero volt porque você não tá mais medindo aqui entre o em cima do resistor você tá medindo aqui entre o terra da fonte e o coletor só que o coletor tá em curto circuito com o terra então você vai medir zero volt ou você vai medir uma tensãozinha que possa ainda ter residual aqui em cima do transistor tá que nem sempre o curto é perfeito né às vezes não é 100% curto é uma fuga extremamente grande né então você vai ter um 50 ohms 100 ohms aqui em cima e aí você vai ter um resquício de tensão mas o que é importante a gente saber B mais aqui ó B mais próximo de zero quer dizer o transistor tá operando como chave né e ele está bom sua fonte de sinal está ruim ou o transistor tá em curto tá bom lembrando só assim eu gosto sempre de falar algumas observações práticas porque às vezes você pode ir pra prática e de repente se confundir e aí você acaba querendo desistir né mas geralmente às vezes entre coletor aqui ó e emissor às vezes você pode ter resistor bem baixinho tá um resistor de 50 ohms tem alguns transistors que tem então você vai medir aqui vai dar 50 ohms e você fala nossa tá em fuga mas não é que internamente ele tem resistor ou transistor às vezes pode ser que ele tenha diodo e esses diodos às vezes tem umas medidas bem baixas então você vai medir coletor emissor você vai ver umas medidas bem baixas mas você tem que observar bem baixas mas assim não tanto quanto 50 ohms né em alguns casos pode ser porque mas o que que acontece é o diodinho é um diodinho interno que tem então assim mesmo que você meça o transistor e ele aparente está ruim sempre vê qual é o transistor tá como que você consegue saber se ele tem resistência baixa dentro se tem diodinho é só você olhar no datasheet você olha no datasheet então você viu lá tem um diodinho então intercoletor emissor aqui em algum sentido do diodo aqui ele vai dar medida não é que ele está em fuga é que ele está dando medida por causa do diodo é como se tivesse um diodo paralelo fora do transistor mas ele está dentro do transistor bom turma só para a gente mostrar um exemplo prático que eu tive recentemente uma popcolor foi bem didático aquele exemplo a gente observa o seguinte aqui está o esquema dela e ela não estava ligando quer dizer ou ela estava com problema na fonte ou o horizontal dela não estava funcionando aliás ela ligava tudo tinha som mas não tinha imagem se ela não tinha imagem não tinha alta quer dizer que não tinha não estava oscilando bom primeira coisa que a gente faz é esse aqui é o transistor ih travou aqui infelizmente esse software não é compatível com a caneta então vou fazer só uns quadradinhos aqui a gente pode ver aqui que esse aqui é o transistor horizontal então o que a gente fez mediu qual é a tensão que chega aqui nele o ideal mesmo é medir lá na fonte essa tensão aqui de alimentação é de 110 volts o ideal é a gente medir lá na fonte porque quando ele está funcionando essa tensão ela não vai ser 110 volts mais porque ela é pulsante horizontal ele pulsa então essa tensão ela deixa de ser 110 volts ela vai ser alguma outra tensão às vezes até maior do que a capacidade do multímetro medir mas como eu já sabia que o horizontal não estava funcionando corretamente eu medi mesmo assim com o multímetro e deu 110 volts que tinha que ter aqui tá então assim beleza a fonte de alimentação funcionando bom o emissor ele é ligado diretamente no terra então o que a gente fez mediu essa base aqui tá vendo que ele tá mandando 0,4 lembra que eu falei menos 0,4 aqui no caso sempre meça pra ter certeza né pra ter maior certeza de sair tirando peça da televisão né principalmente desnecessariamente eu medi aqui e deu 0 volt não deu menos 0,4 se tivesse dado menos 0,4 ok a gente ia talvez né suspeitar de alguma outra coisa não livra totalmente o nosso oscilador de estar com defeito se a gente medir menos 0,4 não livra totalmente mas já disse que esteja funcionando legal ok mas não tava tava 0 volt aqui tá bom 0 volt já é uma tensão que assim parece que alguma coisa desligada né principalmente porque não era pra dar 0 volt era pra dar outra coisa então provavelmente o nosso defeito tá pra trás na nossa fonte de sinal o que que eu fiz eu voltei né aqui no circuito eu medi é sempre bom a gente dar uma medida mesmo que seja na placa tá assim uma medida inicial a gente tá só analisando o problema a gente pode medir na placa não tem problema então medi esse cara 4,6,3 tava legal medi esse 4,6,6 tava legal o trafinho tava ok tá ele tava dando continuidade aqui ó entre as perninhas dele então vamos continuar voltando aqui né medindo esse resistorzinho às vezes pode ser interessante né principalmente esse 458 aqui que é a alimentação tá vendo ele passa por aqui pelo trafo e vem aqui chega aqui na alimentação desse cara esse cara que é o pré é o pré lembra do trafinho que eu tava falando pra vocês que às vezes tem esse TR402 aqui ó que tem no horizontal se você medir aqui a base do transistor e o terra tá vendo ó aqui que tem aqui ó aqui junto tem o trafinho tá vendo ó você então vai medir um curto circuito se você medir aqui você vai medir curto circuito mas é por causa desse trafo aqui mas quando você já sabe disso você não vai nem inicialmente nem tirar o transistor porque você sabe que o curto circuito pode estar muito provavelmente está vindo daqui pode ser que tenha um problema tanto no transistor quanto no trafo mas é muito difícil tá geralmente quando o transistor dá problema ele dá problema entre coletor tá e emissor aqui ou coletor e base então você consegue detectar muitas vezes na placa tá em caso de curto circuito bom mas voltando aqui ao nosso exemplo eu medi esse 64V tá vendo a alimentação aqui do transistor e o que que eu encontrei aqui eu encontrei os 110V ou algo bem próximo disso que é o que é a alimentação do transistor aquela alimentação que vem lá da fonte e por 64V ele vai aparecer só quando tiver o transistor estiver conduzindo lembra que eu falei que essa tensão aqui passa por esse resistor aqui ó tem uma corrente aqui vai ter uma queda de tensão aqui é igual a gente tava falando lá tem uma queda de tensão aqui e aqui não vai aparecer o mais B vai aparecer o mais B menos a corrente que passa nesse cara vezes a própria resistência então essa tensão ela vai ser menor mesmo tá essa tensão aqui ela vai ser menor mesmo e se aqui tá dando o B mais quer dizer que ou o transistor tá aberto lembra que a gente tava falando ou o transistor tá aberto ou a nossa fonte de sinal está ruim como aqui tem que dar 0,4 também 0,4 eu medi essa base aqui e tava dando o que? 0V então o problema tá na fonte de sinal muito provavelmente tá na fonte de sinal não vamos pelo menos por enquanto sair arrancando o transistor da placa e aí aqui a gente tem que ver espera aí que eu vou com o mouse que é mais fácil B5 tá vendo fonte de alimentação mesmo esqueminha passa por um resistor de alimentação ele vem aqui aqui no caso passa por um outro ainda e chega aqui no transistor 14V se você medir esses 14V que eles tiverem presente muito provavelmente sua fonte de alimentação tá legal e o seu transistor tá operando também tá se essa fonte de 14V tiver maior provavelmente o seu transistor não tá operando e sua fonte tá aí você tem que ver o valor da sua fonte provavelmente ela vai ser maior eu não me recordo ao certo porque eu não cheguei a quando eu tava analisando a TV a medir esse ponto ou eu medi e as tensões elas eu não lembro qual que era a tensão mas tinha uma tensão era bem maior que zero né porque se essa tensão tivesse muito baixa podia ser que a fonte tava ruim mas a questão é que na televisão o problema era esse cara aqui né esse esse capacitor aqui eu não precisei mexer aqui mas deu pra entender como é que funciona essa questão de vai medindo base vai medindo coletor e vai voltando as medidas de tensão até você achar o problema isso vocês medindo a tensão de base e a tensão de coletor você eu já consegui descobrir que o horizontal não tava ruim pelo menos não na primeira análise e ela se verificou também verifiquei que o transistor de pré-amplificador também não estava ruim pelo menos na primeira análise e isso também se verificou e fazendo essas medidas eu verifiquei que a fonte do oscilador estava operando e que era algum probleminha alguma coisinha algum componentezinho dentro do oscilador tá vendo como evitou ficar tirando transistor e também ajudou a gente a localizar o defeito então esse método de suspeitar de transistor é muito interessante porque você pega transistor ruim e também te ajuda a você meio que localizar onde pode estar o problema ele te induza você a acertar onde está o problema entendeu então é isso eu acho que não tem mais nada que falar de específico sobre transistores tem transistor RGB também mas acho que não tenho o que comentar de repente vocês quiserem comentar alguma coisa deixa eu ver se eu acho transistor RGB só pra gente comentar um pouquinho de transistor RGB mas é a mesma coisa tá vendo transistor RGB é esse aqui 3605 transistor RGB é aqueles que amplificam as cores tá você vai encontrar três aqui a gente tem o 605 aqui você tem o 606 aqui você tem o outro mais pra baixo mas é a mesma configuração tá até mesmo porque o circuito é igual são três cores elas operam da mesma forma mas ó você tem o B1 aqui que é a fonte você tem esse R665 que nesse caso aqui é aquele resistorzinho lá de coletor que a gente tava falando que passa a corrente você tem uma queda de tensão e você tem aqui o transistorzinho em si aqui no caso do emissor você tem ainda algum um resistorzinho aqui você tem um ajuste de ganho aqui já entra um pouquinho mais na teoria de amplificadores se você for ver aquele meu vídeo de sinal de TV branco e preto eu explico um pouquinho como que você altera o ganho que você pode alterar o ganho de um amplificador um transistor mexendo na resistência de emissor que é aquela que eu falei que às vezes tem às vezes não tem nesse caso aqui tem mas a nossa análise não varia muito não tá é só você considerar que a sua tensão de emissor em vez de ser zero volts que o terra aqui no caso é 6,1 tá vendo mas o pensamento é análogo tá e aí é a mesma coisa você tem a tensão de alimentação B1 B1 é 220 nessa TV alguma coisa assim tá é uns 200 e poucos aí mas tá vendo a tensão aqui no coletor é 164 é menor porque tem esse resistor esse transistor tá puxando uma corrente essa corrente tá passando nesse transistor esse transistor tá tendo uma queda de tensão que tá resultando no 164 essa essa queda de tensão que depende da corrente que é a mesma mesma corrente que tem aqui no transistor ela depende dessa do formato de onda da base entendeu então assim provavelmente essa tensão aqui ela foi conseguida medindo no esquema geralmente fala tá mas deve ter sido usando um padrão de barras tá porque você tem um padrão aqui né padrão de barras aquele padrão de colorido né então você vai ter sempre o mesmo sinal aqui na base e que por acaso é o mesmo sinal que o cara que fez a medida aqui do esquema usou então quando você for fazer o mesmo teste você vai chegar num valor bem parecido que é o de 6.7 volts tá pode ter uma variaçãozinha mas não vai fugir muito disso você não vai medir 80 volts 50 volts tá vai ser 6.7 ali variando um pouquinho e aqui vai ser o 6.1 e aqui vai ser o 164 ou algo próximo 180 150 não vai ser isso que vai dizer que o transistor está ruim tá pelo menos de cara claro se você estiver medindo lá 140 por exemplo e só você tiver um problema na cor desse transistor na sua tela você tem que começar sim a suspeitar dele tá a sua suspeita seu nível de suspeita ele vai aumentando mas e de repente aí você avalia né você como técnico avalia será que vale a pena trocar pra testar pra ver se é ele mesmo ou se não é porque aqui até mesmo porque aqui não tem muita coisa pra dar defeito você tem um indutor ou ele abre ou ele funciona você tem um resistor aqui que geralmente abre se for o caso ainda mais resistor baixinho você tem esse resistorzinho aqui dificilmente vai dar algum problema você tem um capacitorzinho aqui esse capacitor aqui ele vai corrigir ele vai estabilizar o amplificador né então talvez vamos chutando aqui talvez ele ele dê algum borrãozinho na tela se ele der algum problema mas tá vendo você tem que aliar teorias teorias com essas suspeitas de transistores e dizer tá ruim ou não tá bom mas de repente suspeitou troca lá rapidinho tranquilo tá com muita suspeita trocou verificou não verificou você não verificou paciência você vai pra próxima tá bom mas é basicamente isso mede tensão e se você como técnico avaliar que vale a pena trocar o transistor você troca tá bom conforme você vai pegando experiência você vai tendo mais assertividade nessas questões tá bom mas é isso aí turma acho que é isso basicamente que eu tinha que falar deve ter ficado um vídeo bem grande não era pra ter ficado tão grande mas ficou completinho tá e agradeço quem ficou eu vou fazer só uma recapitulação básica mas quem já ficou até aqui ótimo agradeço por ter visto diga aí nos comentários se tem alguma teoria que vocês querem ver alguma coisa específica algum problema se você for algum problema de televisão sempre fala o modelinho da tv tá e espero que vocês tenham gostado tá bom turma então vamos recapitular rapidamente se você medir a tensão de coletor e ela estiver próximo do B+, verificar a primeira coisa verificar a tensão do sinal da base se você poder verificar como que está com o siloscópio o sinal da base melhor se ele estiver ok então aí você pode ser que o sinal mesmo não esteja exigindo muito do transistor ou então pode ser que o transistor está aberto se a sua tensão de coletor estiver muito baixa então você pode essa fonte de sinal verificar a sua fonte de sinal se ela não está ruim se ela estiver ok pode ser que o seu transistor está em curto e se a sua tensão só estiver um pouco diferente ali do esquema o esquema está 8 a sua tensão está 6 pode ser alguma coisa de polarização por causa do sinal ou às vezes mesmo até por causa do sinal que está entrando por exemplo um sinal de áudio ele varia muito então ele vai variar mesmo a tensão no coletor do transistor você tem sempre que estar com isso em mente e de repente até tirar a fonte de sinal e colocar um sinal padrão que você conhece ali e que você tenha uma base de quanto você tem que encontrar no coletor tá bom turma é isso é suspeitas ajuda você muito para mim o método que mais ajuda você reconhecer um problema e a sua se estiver aliado a conhecimentos de o que um problema no transistor vai causar na tela da sua televisão ou no funcionamento ou no áudio se você aliar essas duas coisas você consegue ter uma certeza muito grande se o transistor não é um problema e ajuda muito a você e é uma coisa que tipo você vai precisar se suspeitar de transistores durante o conserto tá bom turma e esse eu acho que é um método bem interessante aí estou passando aí para vocês se não ficou muito claro se tiver alguma dúvida vocês mandam aí que eu faço uma nova um novo vídeo tá bom turma só específico ou de repente refaço o vídeo tá bom turma então valeu muito obrigado e até o próximo obrigado tchau